O galo que começa a mudar, a tendência é a cada dia esfraxer, no canto, na fibra e no fogo, viu? O Campina que está mudando quando se trata de parelho, quer ficar estátua. Se você insistir em deixar seu galo levando pancada de açoite de sua pareia e ele ficar estátua, ele pode absorver esse hábito, e aí é onde é que mora o perigo. Se a pareia do galo de Campina você está adquirindo já galos adultos, galos que já vêm da mão de outros criadores, é bom você entender que na mão daquele criador ele tem um manejo, na sua mão ele tem outro manejo. E ao adquirir esses galos de Campina, eles podem esfraxer a sua tonalidade, ele pode esfraxer a sua fibra, ele pode esfraxer o seu canto. Natural que isso aconteça, galera. Então não há necessidade de você jogar fora, de você passar para frente o galo. Alô meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Galo de Campina do Nordeste. Vamos continuar aqui, galera, aquela série, a formação de pareia de galo de Campina. Muitos amigos aí formando suas pareias de galo de Campina. A gente falou aqui sobre as qualidades do galo de Campina, que nem todos vão formar pareia, mas aqueles que já demonstram ser galos de fibra sempre tem a tendência em formar pareia. Galera, um fator muito importante aqui para quando você estiver formando a sua pareia de galo de Campina, você precisa entender que nem todos os seus galos, no caso pareia, dois galos machos, nem todos, se tratando aqui dos dois galos machos, vão cantar na mesma medida. Dificilmente, posso dizer que isso aconteça, mas como eu falei no vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição o link, sempre vai ter o galo puxador, sempre vai ter aquele galo que vai puxar. Você percebe isso quando eles estão formando pareia no dia quando vai amanhecendo. Sempre um galo começa primeiro, enquanto o outro galo começa a cantar um pouco mais tarde, quando o sol já está um pouco mais clareando. Mas, muitas vezes os galos, eles, em sua maioria, também costumam cantar já assim que eu dou a nota, o outro já vai respondendo. Galera, um fator muito importante, também é preciso levar isso em consideração, é quando você estiver formando a sua pareia de galo de Campina, eles, quando estiverem se aproximando do período de muda, 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 e você começar a perceber que um está cantando menos, não joga fora teu galo, fica com o galo, certo? É natural que, se tratando de pareia de galo de Campina, na muda, o galo que começa a mudar, a tendência é a cada dia esfraxer, no canto, na fibra e no fogo, viu? A cada dia que se passa, o galo que começou a mudar, ele vai esfraxer seu canto, vai esfraxer sua fibra, e vai esfraxer aí a sua potência de fogo. O galo vai começar a sentir a sua pareia martelando em cima. Enquanto o galo está mudando, a pena, enquanto o galo está massacrando. Qual é o meu conselho? Afastar o galo que está cantando, para que a cantoria chegue mais baixa, no galo que está mudando, ou o contrário, afastar o galo que está mudando. Eu sempre fazia isso aqui, quando eu lá no início do canal estava com o ceguinho, e o ceguinho, ele entrava em muda, ele ficava mudo, ele ficava mudo, ele não cantava. Certo? O que é que eu fazia? Eu removia ele da minha casa, eu levava ele lá para a casa de um amigo, e deixava lá até o galo passar a muda. Levava para uma casa onde não tivesse campina. Existe esse tipo de campina, você percebe logo, o galo começa a bater o açoite, o campina que está mudando, quando se trata de pareia, ele quer ficar estátua. Se você insistir em deixar seu galo levando pancada de açoite de sua pareia, e ele ficar estátua, ele pode absorver esse hábito. E aí é onde é que mora o perigo. É onde mora o perigo que tem muitos galos que quando entram na muda, quando eles voltam, ao invés de eles cantar bem, eles começam a cantar menos, e sempre vai cada dia cantando menos. Quando escuta um galo cantando forte, eles querem ficar estátua. Por que é que isso acontece? Porque o dono não removeu o galo daquele local. Tanto o que está batendo, como o que está mudando. Então, o meu conselho é, remove um dos dois. Certo? Outra coisa também que é preciso levar em consideração, na pareia de galo de campina, é que, se a pareia de galo de campina, você está adquirindo já galos adultos, galos que já vêm da mão de outro criador, certo? É bom você entender que na mão daquele criador, ele tem um manejo, na sua mão ele tem outro manejo. E ao adquirir esses galos de campina, eles podem esfraxer a sua tonalidade, ele pode esfraxer sua fibra, ele pode esfraxer seu canto. Natural que isso aconteça, galera. Então, não há necessidade de você jogar fora, de você passar para frente o galo. Fica com ele. Deixa o galo aí absorver o teu manejo. Aos poucos você vai observando isso. Certo? Tem galos que eles se acostumam a cantar próximo do outro, uma aqui, outra aqui, com uma divisória do meio. Certo? Mas para isso tem que se ter manejo. Tem galos que quando vão para fora, no banho de sol, eles cantam um olhando para o outro. mas isso requer manejo. E esse tipo de manejo sempre funciona quando os galos vêm de inovatos, vêm de marrom, vêm de novinho. Quando os galos já são adultos, os galos têm que ter muita fibra, precisam estar com muita ordem para cantar um se vendo o outro. Então, não pega o teu aparelho de galo de campina e já vai de cara fazendo esse manejo aí que pode dar errado. Outra coisa também que é preciso levar em consideração na aparelho de galo de campina. Certo? Tem muito criador que na aparelho do galo de campina o galo deu um esfriado, o galo deu um apancado, o galo parou, o galo puxou o freio de mão. O criador vai, arruma piado de fêmea para tentar levantar o galo. Certo? O galo pode se levantar, mas pode piorar mais ainda por causa da dependência. Da dependência. Certo? Então, o bom é que o galo, quando já é parelho de campina com a ausência de uma fêmea, levante com a sua parelho. E isso você vai fazer manejo aí tanto na porta da tua casa, certo? Como na beira do mar. Eu aconselho o amigo que se tiver aí com a parelho de galo de campina e um está cantando mais e outro menos, você manejar apenas um galo no lado de fora no banho de sol. Certo? Não colocar os dois iguais. no mesmo momento. É isso que eu quero falar. Você primeiro coloca um, depois você coloca o outro. Certo? Para que não haja ali uma troca de ações, pelo menos naquele momento, enquanto o galo está um pouco aí cintido. Certo? Você vai perceber que seu galo de campina está formando uma parelha quando eles começarem um querer imitar o outro. Parelhas de galo de campina, o galo. Eu falei isso ontem no vídeo. O galo, ele procura imitar o puxador. O galo entende que o puxador canta o canto patriarcal daquela região, daquele local, daquele setor. Na cabeça do passarinho, ele precisa seguir aquele canto. Certo? Então, você vai observar isso aí que os dois vão disputar pelo canto patriarcal. E nesse momento de disputa, galera, é muito bom. Porque os galos vão açoitar com força. Os galos vão bater com força. Os galos vão cantar mesmo com fibra. Mas pode prestar atenção. Se os galos cantam diferente, vai permanecer um canto. E o outro galo vai aos pouquinhos. Isso não é do dia para a noite. Tem muita gente que pensa que é do dia para a noite. Não. Aos pouquinhos, a tonalidade do galo professor vai entrando na mente do galo menos. Do galo, digamos assim, para a gente entender melhor. Do galo aluno. Certo? Então, aos poucos, você vai aí montando a tua pareia de galo de Campinas. Galera, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas a gente vai continuar essa série aqui de formação de pareia de galo de Campinas. E no próximo vídeo, vamos falar qual a maneira mais fácil de formar uma Campinas. Que não tem erro. Uma maneira que é checkmate. Uma maneira que vai-se embora e dá certo. Valeu? Se você não é inscrito no canal, Galo de Campinas do Nordeste, inscreve-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo. De mais, galera, um forte abraço. Fique com Deus. Até mais. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado.